A ideia da marca na época era right here, tipo, bem aqui, esteja acessível para a galera. Então, o conceito da marca era trazer coisas diferenciadas a um preço legal, a um preço acessível, que está aqui para você comprar. Bacana. Entendeu? Então, esse era o conceito da marca. Então, a gente sempre trabalhou num preço bem de boa. Preço de loja de departamento, vamos dizer assim. Só com produto premium, produto bom. Tipo... Clássico erro. Clássico, a galera que entrega o melhor produto do mundo, mas também que dá acessibilidade. Cara, tem que ser realista. Exatamente isso. E aí, beleza. No começo, quando era uma equipe reduzida, quando era só eu, não tinha muita coisa... Tipo, quando começou a marca, o estoque era na casa da minha avó. Entendeu? Tipo, você vai se virando com o que você tem, né? Só que aí você... Não, precisa de escritório. Precisa de ir. Precisa de ligar. E vai crescendo. Seus custos vão aumentando. Entendeu? Você vai sendo mais exigente. Ah, precisa de um tecido melhor. Isso vai encarecendo o produto. Entendeu? Ah, precisa de uma embalagem melhor. Precisa de não sei o quê. Estamos concorrendo. Precisamos contratar agora um serviço de e-mail marketing. E o custo vai aumentando. E no começo, eu segurava muito para repassar esses custos para o meu cliente. Entendeu? Porque eu falava, não, não, não. O conceito da marca é esse. Sacou? Então, até o final, eu tentei segurar o máximo que eu consegui de repasse. Mas aí, eu entendi depois que não é porque o seu preço aumenta que você não vai vender. Porque está tudo atrelado ao valor da sua marca. Pô, a gente veio construindo um brand. A gente veio construindo uma marca. A gente veio construindo ali uma imagem, né? Na internet, para o nosso cliente e tudo mais. E estava dando certo. A gente tinha um conceito todo que era de peças minimalistas com modelagem diferenciada. E eu não soube explorar tudo isso por causa dessa preocupação com o preço. Eu sempre ficava preso nesse lance de não, não, não. Eu preciso entregar um preço muito em conta para o cara. E olha que interessante. Preço é posicionamento. Então, quando tu precifica o teu produto, tu escolhe quem que vai consumir o teu produto. Precificando o teu produto para baixo, automaticamente, tu pegou a tua base, o teu público, que pagava barato. Mas se tu tivesse precificado bem para cima, colocado, por exemplo, o dobro, tu teria público. Porque tu já tinha bastante público ali na tua base, bastante audiência. Só mudaria para quem eu venderia. Para quem você vai vender. Então, isso é muito importante. Tu já tinha branding. Por isso que precificar é posicionar. A galera começa uma marca e fica com medo. Mas a galera vai pagar o preço, será? Se você fizer um bom trabalho, tiver audiência, vai pagar. É exatamente isso. E foi isso que eu errei também. Porque como a gente já tinha um conceito, a gente já tinha uma... Mano, você olhava o Instagram da marca na época, você olhava as fotos, você olhava o trabalho que a gente fazia, né? A gente contratava fotógrafo, a gente contratava o videomaker para fazer... A gente tinha um trabalho refinado, assim, sabe? Eu fico pensando em quanto estava de negativo nessa planilha. E o pior é que a gente conseguia vender e conseguir entregar e conseguia, tipo, mano, chorando. Tipo, deu lucro, tá ligado? Conseguimos fechar as contas e ainda, tipo, consegui tirar o meu, sacou? Então, tipo, foi suado, mas conseguia entregar isso, sabe? Só que aí você... Mano, a gente podia ter ganhado 20 vezes mais. Total. 50 vezes mais, entendeu? E essa grana ia ser útil na hora de tomar a decisão de vou contratar, tenho grana, vou trazer gente boa para dentro da marca. Aí é um grande erro, cara. Sim. Tu não precificar no preço que tu consiga olhar. Eu vou precisar contratar gente, eu preciso ter essa margem de lucro para contratar um time. Eu vou precisar de uma estrutura. Estou tirando o meu, mas a marca fica dependente de mim. Exatamente isso. Então, esse foi um erro que a gente cometeu. Puta, vou segurar o preço até o máximo, porque o conceito da marca... Não, o conceito da marca é bem aqui, beleza, mas a gente poderia entregar de uma maneira acessível para a galera, com um conceito legal, só que de uma precificação diferente. Mudou o público, entendeu? Virou a chavinha, sacou? E isso poderia ter feito gradativamente. Não precisava de uma coleção, estou vendendo uma camiseta a R$90, na próxima estava vendendo a R$200. Não, a gente poderia ter subido, escalado isso de uma maneira diferenciada, entendeu? E até mesmo, é perigoso, né? Claro, porque... Mudar de uma hora para a outra. Tu estava entregando um produto incrível para um cara que estava consumindo teu produto. Aí, de repente, tu... Ah, mas eu não vou abandonar esse cara. Eu vou continuar vendendo R$90 aqui, mas vou pegar um produto de baixa qualidade. Aí, lascou também. Sim. Por isso que começar é algo que, cara, é decisivo, né? É difícil. Pô, começa certinho, começa da forma correta. E não é difícil. Tem informação, tem conhecimento. Se informa, procura trocar ideia antes. Tem gente que já só pensa em fornecedor. A gente falou que é dificuldade. É uma dificuldade. Mas o fornecedor não vai fazer sua marca dar certo. Não vai fazer ela vender, não vai fazer você ganhar dinheiro. Você vai. O fornecedor é essencial. Mas como vender? E não só como vender, mas como ganhar dinheiro com esse negócio? Capitalizar de verdade para que a marca cresça, que é fundamental. Exatamente isso. Então, esse foi um erro que eu cometi, assim, nessa área comercial, né? Você acaba de assistir mais um corte do Marcas Podcast. E para você assistir esse episódio completo, é só clicar aqui embaixo e já entrar no canal do YouTube. E já aproveita e se inscreve.